Findo para esse último bloco, em que a gente conversa com o Goco Nunes do Sebrae, com o Rogério Gama da ABF, tem um ponto muito interessante que é a possibilidade de divulgação dessas oportunidades de franquias que podem responder a demandas e a diagnósticos já feitos pelo empreendedor. Queria que você falasse, Rogério, um pouquinho sobre os eventos que a ABF promove. Já tem um evento aí no cenário do Rio de Janeiro. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre como é a dinâmica desses eventos e por que a importância de realizá-los? O evento mais importante no sistema de franquia ainda é a feira de franquia presencial. Então, não sei, talvez em algum momento ela não seja a principal ferramenta para divulgação, mas acho que isso ainda vai continuar por algum tempo, especialmente porque você comprar uma franquia é olho no olho, é você sentir que você consegue construir uma relação de confiança com aquele franqueador, que você sente que ele está sendo sincero em falar das suas qualidades e dos seus eventuais problemas. Então, a feira de franquia é a forma. Agora, há outros canais também, há muitos outros canais, como os canais próprios das franqueadoras e publicações. Existe um certo número bem razoável de publicações em franchising no Brasil, além de muitos blogs e sites, o próprio site da ABF, o portal da ABF, traz muitas informações. Então, a ABF, inclusive, Geisa, tem uma imensa preocupação em levar conteúdo de qualidade na orientação para esses interessados. Por exemplo, na feira que nós vamos fazer agora, em setembro, a gente vai, como sempre, tem um fórum de franchising, onde o dia inteiro, todos os dias da feira, são palestras, uma palestra atrás da outra, falando sobre os riscos de comprar uma franquia, como avaliar uma franquia, se ela é ou não um bom negócio. Eu costumo dizer que nem toda franquia é um bom negócio, mas também digo que há muitos bons negócios em franquia. Então, precisa ter muita cautela, muito estudo. Então, lá na feira, não só o visitante tem a oportunidade de conversar tete a tete com o dono da franquia ou com o seu principal executivo, mas ele também tem a oportunidade de assistir palestras que vão orientá-lo sobre como escolher a melhor franquia para o seu perfil. Essa é uma das palestras que a gente dá. E também, por outro lado, porque tem gente que vai na feira porque está pensando em fazer do seu negócio uma franquia. Então, também temos palestras falando de como transformar o seu negócio numa franquia, como escalar o seu negócio por meio do sistema de franquia. Então, nós da BF temos muita preocupação, e essa preocupação está cada vez maior em ajudar as pessoas a não entrarem em negócios que elas não vão ter muita chance de êxito. E como nós não temos controle sobre isso, a única coisa que a gente pode fazer é educar. E, por isso, o fórum está lá para atender a essa necessidade. E esse é um tema importante, né, Rogério? Educação, capacitação, Glauco, o Sebrae tem um papel importante nisso, que é justamente esse, de ser uma base para o empreendedor buscar informação. A gente sabe que a maior parte do perfil do empreendedor no Brasil ainda é por necessidade, então é muito partir para um negócio entendendo que é uma forma de sobrevivência, mais no crescer. Para garantir a sustentabilidade desses negócios, a gente precisa ir agregando diversos níveis de conhecimento, e que hoje estão disponíveis. Eu acho que a internet, a digitalização que aconteceu na pandemia permitiu que chegasse a mais gente em outros formatos, que antes eram mais complexos, porque presencialmente nem sempre todo mundo consegue se deslocar no horário comercial. A gente criou aí como um sistema, acho até que de proteção, né, junto com a questão da saúde, a possibilidade de ter muito mais conteúdo disponível para ser acessado em diferentes plataformas, né? Não, com certeza. E o Sebrae também tem um trabalho de levar essa educação, essa conscientização e informação de como funciona o sistema de franquias, tanto para quem pretende transformar o seu negócio em franquia, quanto para quem pretende comprar uma franquia, para o interior do Estado. Então, a gente tem 14 escritórios regionais, né, dos 14, 8 estão aí no interior, e nós levamos temáticas de franquia, através de palestras, através de seminários, para esses potenciais empreendedores, e para esses empreendedores que querem transformar o seu negócio em franquia. Alguns em parceria até com a própria ABF. E, além disso, a gente também vai ter ali a nossa Feira do Empreendedor acontecendo, onde, além de vários outros temas que regem esse ecossistema do empreendedorismo, nós também vamos ter alguns temas falando sobre franquia. Então, o Sebrae, ele trabalha muito a questão da educação, principalmente, e para que a gente tenha um sistema de franquias que funcione com uma estrutura, com uma base e que seja sustentável, sustentável da maneira que ele vai se sustentar por um bom tempo. Rogério, na tua visão, você falou muito do processo de orientação que a própria ABF estabelece, quais são os cuidados também que precisam ser tomados pelo empreendedor que está buscando esse formato, esse modelo de negócio, na hora de aderir a uma franquia. E eu queria também saber uma outra curiosidade que surgiu a partir da fala do Glauco, se no interior a demanda por franquias é maior, ou se hoje isso está equilibrado também? Não, a demanda no interior tem crescido bastante, isso não há dúvida. Ontem mesmo eu estive no interior do Rio de Janeiro atendendo a três clientes que são clientes do Sebrae. Um eu já estou trabalhando com ele e outros estão interessados. Então, realmente, o interior está crescendo numa velocidade maior do que a própria capital. E isso é ótimo, essa interiorização do franchising. é o que a gente deseja realmente. Com relação aos cuidados, são muitos, mas o primeiro conceito, o primeiro cuidado, que seria até quase que óbvio, na medida em que franchising é replicar um negócio de sucesso, é que já exista um negócio de sucesso. E hoje há um certo assodamento das pessoas que estão querendo fazer de seus negócios uma franquia e chegando ao ponto de um negócio ainda nem foi estabelecido, ele já quer franquear aquele negócio. Eu tenho visto casos até de pessoas que me procuram para fazer a formatação, e eu, com muita delicadeza, de forma mais educada possível, digo, cara, você não tem um negócio, você tem uma ideia. Não se franquia ideia, se franquia negócio. Então, você não pode abrir uma pizzaria ou uma borracharia, ou seja lá o que for, em dois meses você querer fazer franquia. Você, no mínimo, tem que ter um ciclo de altos e baixos, pegar todas as estações do ano. Enfim, você precisa ter maturidade, porque franchising é replicar um negócio de sucesso. Tudo bem, não precisa também você esperar dez anos para começar a franquear, mas o que eu vejo hoje é muita gente formatando uma ideia, porque nós sabemos que o papel aceita tudo. Então, formatando uma ideia, às vezes com uma loja que ainda nem começou, como foi o caso desses dois rapazes que estavam naquele momento abrindo uma pizzaria, uma operação de pizza, e que ainda não tinham nem acabado a obra da primeira loja e já estavam vendendo. E por mais incrível e paradoxal que seja, tem gente que compra. Então, a gente fica desesperado lá na ABF em informar as coisas que precisam prestar atenção. Nessa feira de setembro, agora, a gente estava discutindo esse tema recentemente lá entre os diretores, a gente está pensando até em colocar, de uma maneira que a gente ainda não pensou qual, alguns avisos. Além das palestras, algumas frases, alguns banners falando sobre a questão do cuidado, da cautela. Então, realmente, o primeiro cuidado é saber se você está diante de um negócio que existe. É um negócio ser uma startup, porque startup é isso. É uma ideia que começou a ser modelada, mas não é um modelo que você possa... Pois é, exatamente. E é uma maravilha que haja tantas startups, mas não pode fazer de uma startup que começou ontem uma franquia, porque realmente não é assim que funciona. Mas as pessoas não estão querendo esperar muito tempo, não. Infelizmente. E aí, para o franqueado, para aquela pessoa que quer investir, eu acho que, primeiro, ele precisa fazer uma boa análise da proposta da COF, saber o que tem ali, quais são os entregáveis da franqueadora, se ele vai ter algum suporte na escolha de ponto, se é que tem ponto, dentro do investimento inicial ali para a instalação daquela franquia. O que compõe aquilo, se ele vai precisar fazer alguma obra por fora, se ele vai precisar comprar um estoque mínimo, qual é o mínimo de funcionários que ele vai ter que ter para operar. Então, todas as informações que regem a operação vão ter que estar ali na COF. E, além disso, as informações que regem o relacionamento dele com a franqueadora. Se ele vai ter um fornecedor exclusivo, se é a franqueadora que vai ser o fornecedor dos seus insumos, se a franqueadora vai permitir que ele faça o seu marketing em redes sociais ou não, ou vai ficar centralizado. Então, assim, toda a regra do jogo tem que estar muito clara nessa COF. E, além disso, ele vai precisar... Um ponto importante é saber quem são esses franqueados, até para ele visitar, ver se realmente funciona daquele jeito que está sendo ofertado na COF. Ah, fature até 2 milhões em seis meses. Pô, vem cá, vamos ver aqui. Qual é o último balanço dessas três últimas franqueadas aqui? Ele faturou isso tudo mesmo? Para poder não se desiludir com a proposta. E outra, está na dúvida? Tem alguma pulga atrás da orelha? Eu acho que o Rogério até brincou uma vez comigo, falando que tem rabo de elefante, tem tromba de elefante, tem orelha de elefante? Não sei, pode ser que seja um elefante. Então, vamos analisar com cuidado, pesquisar, buscar informações que muitas das vezes até nem estão ali no papel, conversando diretamente com outro franqueado da marca, para ver se realmente é um negócio adequado para o que você pretende investir. Olha, eu acho que quem assistiu o programa aqui, eu, pelo menos, aprendi aberto sobre franquias e sobre os cuidados que precisam ser tomados, mas eu acho que também trouxe aí uma perspectiva do que precisa ter de informação para mergulhar nesse mundo. Foi bastante interessante. Eu queria agradecer a presença de vocês. Acho que essa dinâmica aqui serve também, não só para dizer, olha, setembro tem a possibilidade presencialmente os empreendedores conhecerem um pouco melhor esse mundo das franquias, mas também a gente ter aí a perspectiva de quem está pensando o seu negócio ou quem está começando alguma coisa, quer começar, quais são os passos que precisam ser dados para caminhar. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E para você que assistiu a gente até agora, é só lembrar que esse conteúdo também está presente na podosfera. Vocês podem buscar pelo podcast, que era discutir o meu estado, que vão poder ouvir um pouco do que a gente conversou até aqui. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Geisa. Até a próxima, Rogério. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto